Olha, devido às inúmeras ligações do programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro, onde na verdade a reclamação é de que as unidades básicas de saúde, algumas delas, tem a questão do atendimento odontológico. E nós viemos aqui na unidade básica de saúde Teodorico Menezes Filho, aqui no bairro Aldeia Parque, realmente a informação procede. É que há o dentista, mas não há o material para o referido atendimento. Nós viemos aqui justamente tentar um contato com a enfermeira-chefe aqui desse posto, não sei se conversa com a gente, mas que nós estamos fazendo o nosso papel. Ouvimos a reclamação e nós viemos nos certificar se realmente procede essa denúncia da falta de material em algumas unidades básicas de saúde. Nós estamos aqui no bairro Aldeia Parque, nós iremos justamente conversar, tentar conversar com a enfermeira-chefe. Vem com a gente. Olha, nós realmente tentamos um contato com a doutora Fabiola, ela que é a enfermeira-chefe aqui dessa unidade básica de saúde, mas algumas pessoas relataram que realmente o material para a questão de abituração e a questão de extração está faltando. E agora nós iremos até a secretaria conversar com o secretário Jaime Ribeiro para saber algum posicionamento nesse sentido. Vamos lá, vem com a gente. Nós saímos da unidade básica de saúde e viemos até aqui a secretaria de saúde do município de Pacajú, e aqui ao meu lado o secretário Jaime Ribeiro, ele que relata para a gente o porquê dessa falta desses insumos nos referidos postos, onde que na verdade muita gente reclamava que não tinha um dentista para atender. Agora tem um dentista e não tem o material, Jaime. Bom dia. Bom dia. Nós ainda estamos com algumas dificuldades de suprimento dos insumos, dos materiais necessários para o atendimento na saúde bucal. Como você falou, Chico Neto, na verdade nós tínhamos há oito meses atrás, nós tínhamos sete dentistas em Pacajú. Nós ampliamos mais três dentistas com os seus respectivos técnicos, então hoje nós temos dez dentistas. Das vinte e uma equipes, nós temos dez dentistas nas unidades. É a equipe completa, ampliamos mais três. E agora nós acabamos de ser contemplado com o projeto que nós havíamos escrito para a Cajú em dezembro do ano passado, nós fomos contemplados com recursos para adquirir mais quatro gabinetes de saúde bucal. Então vamos ter, assim que o prefeito autorizar, mais quatro dentistas. Então assim, em números, eu estou dizendo que há oito meses nós tínhamos sete dentistas e talvez no próximo mês tenhamos quatorze equipes. Então nós estamos em nove meses, dez meses, dobrando a quantidade de equipes de saúde bucal de Pacajú. Bom, com relação aos insumos, qual é a situação? Nós finalizamos o processo de licitação, processo de compra, demos o contrato, a ordem de compra, e estamos na fase de receber todos os insumos e os materiais dos fornecedores. Como nós demos uma ordem de compra significativa com relação à saúde bucal, os fornecedores, nem todos ainda entregaram todos os itens, e há fornecedores que ainda não entregou nenhum item. Então nós estamos na fase de gerenciamento junto aos fornecedores para que eles entreguem esses insumos que nós demos a ordem de compra de forma urgente, para que a gente possa distribuir para que as equipes de saúde bucal tenham todas as condições realmente de trabalho, todos os insumos. Então a explicação é essa, está comprado já, estamos aguardando, começamos a receber já essa semana, e temos três pessoas da Secretaria de Saúde gerenciando junto aos fornecedores, cobrando mesmo, até notificando, para que os fornecedores entreguem isso o mais rapidamente possível. Então hoje, no momento, a dificuldade que nós temos é essa, mas acho que na próxima semana, todos os dentistas, os dez dentistas estarão com os insumos de trabalho, ok? Podemos dizer que por poucos dias, então? É, essa situação, a situação realmente é uma dívida muito grande na área de saúde, e o prefeito Bruno Figueiredo, eu, nós estamos muito focados em requalificar o serviço de saúde bucal. Não é muito a desejar, sete dentistas, que, volto a dizer, é histórico, essa falta de insumos de material de trabalho, tem anos que é assim. Nós estamos querendo resolver isso agora. Então só tinham sete dentistas, mas nós não tínhamos como fazer o trabalho. O trabalho da saúde bucal vem se realizando no sentido de educação em saúde, né? Esses oito meses que eu estou aqui em Pacajus, nós temos feito um trabalho de educação em saúde bucal, nas escolas, nos gabinetes odontológicos, e temos encaminhado muita gente para atendimento no CEL, que é o Centro Especializado de Odontologia, que é em Cascavel, que Pacajus tem o consórcio, a gente tem mandado muito. Então, nesses oito meses, a gente tem efetivamente encaminhado muita gente para atendimento no CEL, atendimento completo. E temos feito muito análise clinicamente, educação em saúde, muita situação de saúde bucal, que nós pegamos aqui, né? De questão até mesmo de CA de boca, né? É uma coisa complicada. A parte de orientação com doenças e patologias que também podem ser afetadas via saúde bucal. Então as equipes têm feito esse trabalho de orientação, de consultas clínicas, de encaminhamento para o Centro de Especialidade Odontológica. E agora sim, nós vamos efetivamente melhorar e assegurar melhores atendimentos de saúde bucal ao povo de Pacajus. Gélio, eu te pergunto sobre a questão da medicação perante a CAF. Como que está a situação? Bom, a medicação perante a CAF, nós recebemos a semana passada, né? Dia vinte e oito de maio. Nós recebemos a entrega da PPI, Programação Pactuada Junto ao Governo do Estado. Recebemos uma quantidade significativa de medicamentos. Esses medicamentos estão sendo finalizados às entradas, né? Porque hoje é dia seis, tivemos o final de semana e estamos dando a entrada desse medicamento que recebemos via a Secretaria de Saúde do Estado pela Pactuação que nós temos e já vai ser distribuída para todas as unidades de saúde de Pacajus. E além dessa medicação que a gente recebe habitualmente junto ao Governo do Estado, né? Que todos os municípios, 184 recebem, a gente paga no consórcio com o Governo do Estado e a gente recebe essa medicação. Não recebemos todas, recebemos, acredito, que algo em torno de 80% do que deveríamos ter recebido e essa medicação está sendo já providenciada a distribuição para todas as unidades de saúde. Além dessa medicação, nós também já temos dado ordem de compra toda semana, todo mês, nós estamos comprando medicamentos para complementar essa medicação da PPI, tá? A demanda de Pacajus é uma coisa, assim, assustadora. Volto a dizer, eu tenho algum outro conhecimento em outros municípios nessa área, mas Pacajus, essa população, outros municípios com população idêntica de Pacajus, o consumo não é como é aqui, nós precisamos racionalizar muito medicamento. Há muita gente tomando medicamentos, assim, de forma exagerada, tem pessoas com 18 itens de medicamento sendo tomando, então nós estamos fazendo um trabalho de reavaliação junto com os prescritores, junto com os médicos. Eu, particularmente, acredito que há uma situação assim, investigar muito em Pacajus, porque não é só comprar, há carradas e carradas de medicamento e distribuir. Nós precisamos ter uma racionalidade no uso de medicamentos. Chico Neto, se você tem 18 itens de medicamento que você toma, com certeza, ou muito provavelmente, esses medicamentos devem estar interagindo entre si e chega um momento que pode até lhe prejudicar. Meu pai, ele dizia, e os mais antigos, e a gente sabe disso, que o que diferencia um medicamento de um veneno é a dosagem, não é? Se você tem um medicamento e você toma esse medicamento em doses exageradas, ou então mistura muito essas medicações, você pode ter um problema. Então nós estamos trabalhando, investigando com os técnicos, com os farmacêuticos do município, por que que Pacajus tem essa demanda tão elevada de consumo de medicamento. Algo está errado. Isso não é para acontecer. Então, ao mesmo tempo, determinado pelo prefeito Bruno e por mim, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando para assegurar as medicações necessárias para o povo de Pacajus, nós também estamos investigando como é que essa distribuição está se dando. Nós já encontramos, já disse isso em outras matérias, aqui tem pessoas que pegam mais de uma receita, pegam mais de uma vez os medicamentos em mais de uma unidade de saúde. E isso é custo, isso é prejudicial para a própria pessoa que faz isso. Há medicamentos que a gente distribui para as unidades, e esses medicamentos, às vezes, a gente não tem esse controle como deveria ter, as unidades não tinham internet, não têm informática, e nós nesses oito meses, já contratamos, esse mês já começamos a instalação da internet em todas as unidades de saúde, vamos colocar os computadores interligados para a gente identificar quem é que vai num posto, recebe a receita, recebe os medicamentos, aí vai para outro posto, recebe a medicamento de novo, vai para outro posto, passa no hospital. Então, isso é evasão de medicamentos. Isso nós estamos preocupados, porque não é só gastar dinheiro, não é só comprar remédio e distribuir. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Então, são muitas providências que nós estamos tomando, e essa da informatização de todas as unidades de saúde vai ser fundamental, de tal forma que eu vou verificar. Ah, o Sr. João, o Sr. João passou numa unidade, foi atendido, teve a prescrição dele, a receita, recebeu medicamento. Aí ele passa no hospital, outra prescrição e outro medicamento. Então, com a interligação, nós vamos cruzar, vamos ver quantas vezes o cidadão ou a cidadã pacajuense deu entrada numa unidade de saúde, aonde ele foi atendido, o que ele recebeu de insumos, de material de curativo, de medicamento, para a gente ter esse controle. E eu vou poder encontrar, bater essas informações e poder dizer, olha, cidadão, você acabou de passar no posto X, já recebeu sua medicação, o que você está fazendo aqui de novo, querendo receber isso? Você já recebeu a medicação por um mês inteiro. Agora, uma semana depois, está passando aqui para receber de novo. Então, isso não tinha em pacar juízo. E isso dá muito trabalho, não se faz facilmente, porque isso é um serviço de inteligência, de tecnologia. E nós estamos trabalhando também nesse sentido, ok? É importante salientar que trabalhando dessa forma, todos os postos trabalham em rede, né? É, todos os postos trabalharam em rede. Nós vamos verificar, vai ter condição de um prescritor, de um médico, de um posto de saúde, ele entrar no sistema e ver se na unidade dele tem aquela medicação, ou se não tem, se tem na CAF, Central de Abastecimento Farmacêutico, se tem no hospital, onde é que tem qualquer unidade. Então, a ideia é trabalhar dessa maneira. Então, isso demora um certo tempo, tem todo um processo de contratação, tem todo um processo de instalação. hoje, por exemplo, todas as unidades de saúde vão ter internet, como eu lhe falei. Nós já instalamos na CAF, já instalamos no hospital, na sede da secretaria, no CAPS, estamos instalando no núcleo de endemias e no centro de reabilitação funcional, para logo em seguida ir para todas as unidades de saúde. Então, isso é fundamental a gente trabalhar nesse aspecto. E pedir às pessoas também que comecem a pensar diferente. Não é chegar para o médico, aqui tem muito disso, em todo município tem, mas aqui também tem muito. Chega para o médico, doutor, eu quero que você passe o medicamento tal para mim, doutor, eu quero medicamento X, eu quero a injeção X. Amigo, quem faz o diagnóstico é o médico, não é o familiar, não é o paciente, não é nenhuma autoridade sanitária do município. O médico, ele tem a autonomia dele, é o ato médico, é o ato do enfermeiro, é o ato do dentista, que vai definir qual é a prescrição que ele vai falar. Então, nós encontramos muita dificuldade aqui, eu recebo pessoas aqui que vêm reclamar, e vêm brava reclamar com o secretário, porque foi no médico tal, pediu para ele passar o remédio tal, e o médico disse que não ia passar. Então, isso não é uma boa prática, nós precisamos romper esses vícios, romper esses costumes, romper essa cultura. Só é preciso tomar medicamento que você precisa tomar aquele medicamento prescrito pelo profissional. Então, isso, sabe, Chico Neto, é um processo que é lento, isso não é fácil, às vezes a gente se desgasta, né? Encontrei caso aqui, como eu falei, de uma certa pessoa do Ipacajus que estava recebendo 18 itens. Quando eu falo isso aí, não estou falando de teoria não, é fato concreto. A pessoa recebia 18 medicamentos, tomava 18 medicamentos, começou a ter outros problemas. Então, a gente compôs uma equipe de 10 profissionais da saúde, eu compus uma equipe, a gente chama grupo de trabalho, para estudar esse caso específico, e hoje essa pessoa está tomando três medicamentos. Três. E está melhorando, está deixando de ter a sintomatologia que tinha, e está muito melhor. Então, assim, isso é importante, eu peço ajuda da população, eu peço ajuda dos familiares, dos próprios pacientes, para a gente compreender melhor. Nós temos que garantir, Chico Neto, o acesso ao medicamento, mas nós não podemos, não devemos fazer isso de forma irresponsável. Se alguém, por exemplo, se alguém usa aquelas bolsas de colostomia, tem quatro anos com aquela bolsa de colostomia do lado. Ora, o meu papel como secretário e a rede de saúde é de resolver o problema daquela pessoa. Não é de dizer, olha, se eu passar o resto da vida com essa bolsa do seu lado, pode ficar tranquilo que a Secretaria de Saúde vai garantir a bolsa para você. Não, nós não queremos isso. Nós queremos é ver qual é a providência que tem que ser tomada para que aquela pessoa deixe de usar aquilo. Se for um ato cirúrgico, providenciar a cirurgia. Então, nós estamos começando a fazer esse tipo de reflexão aqui na cidade de Pacajus. E acredito que muita coisa tem andado e tem andado para positivo. Agora, eu sempre digo, tem uma frase interessante, a gente não faz um omelete sem quebrar os ovos. E quando a gente começa a mexer com certos costumes, a gente tem resistências, né? Mas nós estamos trabalhando com calma, com tranquilidade, para que a população tenha esse acesso à medicação, mas tenha um acesso a uma medicação de forma racionalizada para o próprio bem do paciente, para o próprio bem da família. Muito trabalho, mas também muita dedicação e muito compromisso nosso no sentido de atender bem ao povo de Pacajus.